Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda bastante. Bom, hoje a gente volta a falar de beisebol aqui no canal, trouxe algumas informações legais nas últimas semanas e hoje eu trago mais uma que eu acho muito legal, muito boa para o beisebol aqui do Brasil. Na última semana, um dos insiders da equipe do Toronto Blue Jays, o Xi David, ou David, não sei a pronúncia correta, que é da equipe da Sportsnet, ele acompanha a equipe do Toronto Blue Jays há mais de 10 anos e ele é um cara muito relacionado a falar sobre a situação de saúde dos jogadores, quem está subindo ou descendo por conta de lesão e tudo mais. E na última semana, um dos jogadores que ele entrou em tópico, nas atualizações dele, foi o Eric Pardinho. O Eric Pardinho, que para quem não sabe, no começo de 2020 ele fez a cirurgia do Tommy John, que é uma cirurgia muito delicada para arremessadores, que infelizmente é muito comum em algum ponto da carreira dos jogadores passar por essa cirurgia. O Pardinho acabou passando por ela muito cedo, mas já está se recuperando. Ano passado ele até chegou a jogar, eu trouxe aqui umas anotações, mas foram duas partidas onde ele jogou no passado, mas arremessou só três entradas, com as duas somadas. Então, ainda num processo muito calmo com relação ao retorno dele. Porém, esse insider da equipe do Toronto Blue Jays publicou que o Pardinho estaria terminando a sua preparação para se apresentar à equipe do Vancouver Canadiens, que é a equipe de High Aide de Toronto. Ano passado ele ficou todo o tempo de preparação dele nas Brook Leagues, com a equipe do FCL Blue Jays, que é o primeiro nível dentro dos Estados Unidos, vamos dizer assim, antes da Low Aide, High Aide e tudo mais. Então, é a Rookie League, o primeiro contato dos jogadores que saem da Dominicana com os Estados Unidos. Então, ele ficou ano passado todo lá, basicamente se preparando, teve as suas duas oportunidades de mostrar trabalho, mas esse ano ele ainda não estreou, a gente não estava vendo muitas informações sobre ele, e veio essa informação desse insider lá da equipe do Toronto Blue Jays, falando que ele está nesse processo quase que final de preparação para se apresentar à equipe do Vancouver. Então, a gente espera que isso seja um sinal de que nas próximas semanas ele já possa estar voltando ao Montinho na High Aide, que é um nível que ele ainda não jogou. Então, seria um nível alto até onde ele já estaria sendo colocado de volta. Então, a equipe tem muitas expectativas com o Pardinho desde o momento que ele foi contratado. não existe muita expectativa do Pardinho dentro dessa equipe. E a nossa torcida é que o Pardinho possa voltar e voltar bem, mesmo numa competição forte, que a High Aide já é uma competição forte, que ele possa voltar, voltar bem e sem lesões. Que eu acho que a maior preocupação passada a uma Tommy John é o cuidado com o braço do arremessador. Então, a gente deve ver ele voltando, mas a gente não deve ver ele se arriscando demais no começo, menos que a recuperação dele esteja realmente muito, muito boa. Mas, a gente ainda deve ver ele bem de pouquinho sendo usado, entrando numa partida ou outra, para não ter nenhum perigo de lesão novamente. Bom, gente, mas o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas, porque isso me ajuda bastante. Quero agradecer toda a galera que gosta de beisebol, que acompanha beisebol, porque todos os vídeos aqui do canal têm um retorno muito bom, tanto em visualização, em comentários. Então, eu agradeço bastante todos vocês que estão ajudando. Tem muita coisa boa vindo por aí, que eu quero tentar trazer aqui para o canal, que é complicado, porque demanda muito tempo, mas que eu quero tentar trazer. Então, vocês estarem acompanhando me ajudam bastante, me motivam a continuar produzindo esse conteúdo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.